Fala, meu cachorreiro! Se você está assistindo esse vídeo, é porque eu tenho certeza que o seu cachorro está morrendo de medo aí de tudo que está passando por aí na sua casa, né? Bom, vou citar algumas coisas aqui. Seu cachorro tem medo de aspirador, liquidificador, seu cachorro pode ter medo de campainha, cachorros que têm medo de trovão. Nossa, não pode mudar o tempo que você já começa a ter calafrio aí. Meu Deus, vai chover, Rafa! E se o seu cachorro tem medo de fogos? Em dias de quarta-feira e domingo, tem futebol, você já treme todinho aí sabendo disso, né? E o ano novo, então? Ninguém merece passar por isso, muito menos o seu cão. Foi por isso que eu desenvolvi um programa de aulas com um passo a passo detalhado, super simples, rápido e fácil para você aplicar aí no seu cão. De maneira que você vai conseguir resultados extraordinários. E aí você deve estar se perguntando, mas Rafa, como é que tudo isso vai funcionar? São aulas que ficam hospedadas em uma plataforma que você vai ter direito de assistir durante um ano, para ver e rever quantas vezes for preciso e quantas vezes você quiser. Caso você tenha alguma dúvida, fica tranquilo. Quem vai responder essa dúvida sou eu. Embaixo de todos os vídeos tem uma caixinha lá e é só você deixar a sua pergunta que eu mesmo vou responder. Basta você ter internet para assistir as aulas do seu celular, do seu tablet, do seu computador e até mesmo da sua Smart TV. Eu já preciso deixar um alerta aqui para você. Muito cuidado com as dicas e os vídeos que você vem assistindo aí para tentar resolver esse problema que você vem passando com o seu cão. Essas dicas podem sim potencializar e aumentar cada vez mais o medo que o seu cachorro sofre dessas coisas que a gente já conversou. Então, fique esperto com um método que eu pude criar depois de anos de estudo, anos de dedicação e, claro, depois de muita aplicação e, lógico, muitos resultados bons. Método esse que me levou a diversas entrevistas na TV, muitas reportagens em revistas e jornais, muitas palestras e a ser um dos protagonistas do Radar Pret, programa na National Geographic. Aqui mesmo, você vai assistir histórias de pessoas que aplicaram o meu método e alcançaram os resultados. Histórias como essa. Pois ela estava com um quadro de fobia de barulhos, ela estava com medo de barulho. Começou com fogos e com trovoada, mas isso foi piorando a cada ano que passa, ao ponto de ela ter medo de chuva, medo de vento, que ela sabe que depois disso vem o barulho. Em cinco dias, uma semana, mais ou menos, que a gente está fazendo o treinamento de dessensibilização de barulho. Hoje, aqui na minha cidade, está chovendo e ela está aqui, na cama, deitada, dormindo. Não está tremendo, não está ofegante, ela não está com medo. A hora de tosar o pingo, tosar com a máquina ou com a tesoura. Ele tem bastante medo. A gente já está tirando o medo que ele tem. E ele já melhorou 50%, vamos dizer, porque ele é muito pedroso. Então, para mim, foi um diferencial, um divisor de águas, que é minha cachorra hoje, passeia. Dentro do prédio, ela tem um gasto de energia, sim, ela sai, sim, e ela tem uma vida normal. Para a cachorra que já estava com cinco meses e não saía de dentro do apartamento, que morria de medo de tudo. Sem dúvidas, eu garanto para você, aplicando o passo a passo, você vai chegar ao tão sonhado resultado e acabar com os medos que o seu pão tem aí na sua casa. E eu tenho tanta certeza do meu método, que ele vai transformar a sua vida, que eu vou te dar uma garantia. Garantia incondicional. Sete dias. Você pode entrar, assistir as aulas, aplicar, e caso você não tenha nenhum resultado, não tem problema nenhum. É só você me enviar um e-mail e eu devolvo 100% do seu investimento. Sem letras minúsculas. 100% do seu dinheiro de volta. Quanto custa você poder ir para o Réveillon e saber que seu cachorro vai ficar tranquilo com os fogos? Quanto custa todas as quartas e os domingos, dia de futebol, você ficar tranquilo também, sabendo que seu cachorro não vai sofrer com aquilo? Quanto custa, em dias de chuva, com trovoadas, seu cachorro ficar de boa na sua casa? Existem cães que, por causa de tanto medo, eles se autam no tiro, se comem, se machucam. Quanto custa viver assim? Eu posso te dizer que ainda é tempo de você consertar e melhorar esse comportamento aí do seu cão. Acabar com esses tipos de medos que o seu cachorro vem tendo aí. E ainda, para te ajudar a resolver esse problema, eu preparei um bônus exclusivo para você. Uma aula com mais de duas horas de duração com os alunos do Manual do Cão Ideal, cheia de perguntas e respostas, para ajudar você aí na solução desse problema. Aqui embaixo tem um botão e qualquer coisa que você fizer agora, a não ser clicar nesse botão, percebe que não é uma atitude correta? Sabe que você vai estar adiando ainda mais esses medos do seu cão? Agora, clica nele, começa a sua transformação e a gente se vê na primeira aula.